As orquídeas são, sem dúvidas, uma das mais bonitas flores de toda a natureza. E por esse motivo, despertam o interesse de muitas pessoas em possuir um exemplar para si. Porém, criar orquídeas sem as dicas certas pode acabar sendo um verdadeiro motivo de estresse e frustração. Afinal, a quantidade de espécies que existe é enorme. Então é claro que cada uma acaba por ter necessidades específicas, o que pode dificultar a vida de quem decidir criar essa linda flor. Uma das principais reclamações de criadores de orquídeas, principalmente de quem está iniciando, é o fato de não conseguirem fazer com que as suas orquídeas floresçam. Realmente, não é fácil. Existem diversos fatores que podem estar afetando a sua orquídea, e fazendo com que ela não floresça. Ou talvez apenas não seja o seu momento do ano de floreir. Por isso, a primeira coisa que você deve buscar fazer é pesquisar sobre o gênero e espécie de sua orquídea. Isso é essencial, pois como falado anteriormente, cada gênero e espécie tem gostos peculiares. E também florescem em períodos diferentes do ano, variando na quantidade de vezes que isso ocorre. Existem espécies que costumam florescer apenas uma vez ao ano, como a catleia, que é, inclusive, a orquídea mais comercializada aqui no Brasil. Porém, existem outras, como as falenopsis, que podem chegar a passar pela floração até três vezes ao ano. E existem também até mesmo espécies que são capazes de se manter lindas e floridas durante a maior parte do ano. São muitas as variações e opções existentes, então procure saber com qual espécie você está lidando. Além disso, existem certas coisas que todas as orquídeas precisam para sempre se manterem saudáveis, assim florindo com mais facilidade, como, por exemplo, a luminosidade. Por mais que cada espécie tenha a sua preferência, a grande maioria delas prefere receber luz indireta. E caso você tenha dúvidas se sua orquídea está recebendo muita ou pouca luz, é possível analisar isso através da coloração de suas folhas. Se elas apresentarem um aspecto verde-escuro, então ela não está recebendo luz o suficiente. Porém, se estiver ficando com as folhas amareladas, é a luz em excesso que é o problema. Tudo isso balanceado com uma temperatura agradável que simule bem o habitat natural da orquídea é muito importante, incluindo a umidade relativa do ar e a ventilação do ambiente. O importante é que a sua orquídea se sinta como se nunca tivesse deixado o seu habitat, então é extremamente importante identificar a sua espécie. Isso também vai influenciar na quantidade de regas que serão necessárias. Mas a principal dica é que as orquídeas, no geral, não gostam de excessos, então sempre evite deixá-la encharcada ou que apanhe sol direto. O equilíbrio é a palavra-chave quando estamos lidando com orquídeas. Essas são apenas algumas de todas as dicas para que você consiga fazer a sua orquídea florir. Porém, é muito importante identificar ela para saber exatamente o que ela necessita. E para isso, eu deixei no link da descrição do vídeo um passo a passo gratuito que pode te ajudar com todas essas questões e muito mais. Não deixe de conferir. Obrigado por assistir e até mais!